Gostou do meu tubarão, Zaui? O Sr. Zoe não tinha mais nenhum caiaque pra vender. Ele é ótimo, Zu. E eu gostei da sua nave espacial, Zeg, e do seu peixe, Elsie. Mas precisam colocar suas boias antes de entrarem no mar com eles. Cada um pegue sua boia na cesta. Muito bem. Agora já podem ir. Divirtam-se! Circular! Vocês não pegam o pirata do espaço, Zeg? Esperem por mim! O tubarão grandão está vindo te pegar. O meu tubarão é mais rápido que o seu peixe. Eu acho que não, Zu. Minha nave espacial consegue ir mais rápido do que um peixe pobre e um tubarão. Oh, esperem! Todos pra fora da água. O tubarão do Zu está com vazamento. Vejam! Tem bolha saindo dele. Mas ele está novinho. Eu comprei ele hoje. Não se preocupe, Zu. Vou ver se consigo remendar. De volta pra praia, por favor! Certo. Vamos dar uma olhada. Pronto. Isso deve resolver. E o seu tubarão vai ficar bem assim que o remendo colar. Vamos deixar isso aqui colar. Mas talvez seja melhor eu checar os outros. O seu peixe está bem, Elsie. Ele pode nadar no oceano. É! A sua nave espacial pode voar até a lua e voltar, Zack. Ótimo! Agora, Zu, vamos checar se a sua boia está consertada. Ah, sinto muito, Zu. Ainda não está seguro. Está vendo essas bolhas? Significam que o ar está escapando. Desculpe, mas a boia não está segura. Ei, Zu. Você pode usar o meu peixe. Aí podemos revezar. Obrigado, Elsie. Isso é muito gentil, Elsie. Desculpe, Zu. Por quê? O tubarão. Você o comprou do meu pai. Não é culpa dele, Zack. E nem sua. Ele já estava defeituoso quando saiu da fábrica. O seu pai não sabia disso. E eu tenho certeza de que ele vai nos dar outro. Viu, Zack? Está tudo bem. Vem logo, vamos brincar. Decolar! Aqui, Zu. Sua vez. Obrigado, Elsie. Quem chega primeiro na lua, Zu? Peixes não voam, Zack. Mas peixes voadores, sim. Papai, olha. É o Zu. Olá, pessoal. Olá para os dois. Minha nossa. É um belo caiaque esse o seu, Zayvia. O senhor Zoe disse que você comprou o último. Sim. Porque tinha que ser da Zinha. Não é boneca. Papai, olha só aquilo. Ah, ah. Ah.